Aê, tá gravando? Aê, eu mesmo, vizinho do dia do céu Aê, faz aquele vídeo pesado Médio das porcaria pesada pro Neto Aê, tu Neto, ó Porque a chuva cai lá fora E eu aqui com a novia Recejo toda hora E relaxa o amor dia a dia E relaxa o amor dia a dia Aê, 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 aê Faz de plá, tchau, plá, plá Plá na docetinha Faz de plá, tchau, plá Plá na docetinha Plá na docetinha Aê, tem a duas, ó Pode entrar, tu fica voltado Cê sabe que aqui é tudo seu Pode entrar, tu fica voltado Cê sabe que aqui é tudo seu Cê tá ligado na novia, tarada Da última vez que aconteceu Cê tá ligado na novia, tarada Da última vez que aconteceu Aê, 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 aê Na docetinha da novia E aqui fiz o meu povo só Plá, plá, plá Plá, plá, plá Hoje você vai de volta Então vamos lá Mais uma, mais uma, mais uma Ró